Tô... Tô gravando. Pronto. Ai, Gui, cê tá vendo aí? Tô gravando, hein. Tá gravando? Uhum. Cê tá vendo live ou vai gravar depois? Não, tô gravando já, mano. Vou abrir logo. Ué, mas... Cê não grava depois que faz? Não, tô gravando já, mano. Ah, primeiro já veio branco. Cê tá gravando pelo celular? Não, pô. Tô gravando aqui, mano. Pelo Playstation, cara. Chibi do Capcan. Duplicado. Vamos ver. Aquele, pô, sem... Cá só tá vindo branco, mano. Mano, nem mais fácil se abrir tudo. Normal. Aí, roxinho, 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 roxinho. Ah, mano, aceitador pro... Pro... pro Capitão. Opa, outro roxinho. Fatia de bacon, mano. Fatia de bacon. Top. O que eu vou fazer com esse amuleto, mano? Outro branco. A maioria sempre é branco, né? Vai fazer o quê? Vai vir o cinquenta branco. Formas coloridas. Triângulos corolidos. Azul. Depois de... Duplicado. Chile do Capitão. Caraca, tem dois chines. Mais um é duplicado. Opa, lendário. Ororororororororororororororororororororororororororororo. Meu Deus do céu, que troço feio, mané. Que troço feio. A Red Gear pra mira, mano. Líder da invasão. Ela é meio espanhola, né? É. Mano, ela tá parecendo um termite, mané, com esse Red Gear. Eu tenho o Red Gear mais bonito, mané. De gelo. Que eu vi uma lendária. Mano, eu quero aquela skin lá da Ashe, mané. Suplicado. Outro branco. Red Gear pro Doc. Eu já tenho... Eu já tenho o Cyberpunk que ganhei um, tá? Eu vi, mano. Que vai ter um evento hoje, eu acho. Do Cyberpunk. Ai, que da hora, véi. Mano, o Cyberpunk vai ser um jogo maneiro, mano. Oi? Ah, eu doido, mano. Acho que vai, mano. O jogo tá desde 2013, mano. Que é mó da hora. Desde 2013 que fazemos o jogo. 2013? O que é isso? Uhum. Opa, já veio o primeiro briso do mar. Era o que era o que era o Paxquim para a arma da Ashe. Nevasca. Mano, tem que vir pelo menos uma e vai se abrir. Opa, roxinho! E vai se abrir. Ah, eu queria essa Red Gear pro Buck. O perseguidor. Eu queria mesmo. Então, já tá valendo. Opa, lendária. Ah, não, cara. Eu vou fechar o vídeo agora, mano. Depois dessa. Pra aquela 12 do dock, mano. Meu Deus, mano. Opa, vem a sombrio. Uh, vem a sombrio, Gui. Adivinha, Paco. Pra quê? Pro Tete. Pra aquela arma horrorosa dele, a AR33. É, eu planei a CD também. Mas só tem uma boa. Nossa, mano. Quer colocar só a residência ou você quer colocar o mapa também pra treinar ranking? Mapa normal. Opa! Mano, dois shib, mano. Meu Deus, mano. Você tá vendo um... Ou quer jogar casual. Cara, com quatro roxos. Ah, mano. Só tá vindo merda. Tá, tá. Eu te chamei. Red Gear pro... Mano, só queria aquela skin da Ashe, mano. Só isso. Ué, Elias, você também vai jogar também? Eu vou, mano. Tô abrindo os alpha pack aqui. Máscara pro Fuse, mano. Meu Deus, cara. Pô, tá tendo bônus de evento, Gui. Opa, lendária. U, lendária pro Jackal. Jackal, Jackal. Grupo... Quintagésimo quarto. Opa, outra lendária, mané. Pro Jagger. Couro clássico. Pro Jagger? Arma do Jagger? Não, pra... Skin pra ele, pô. Cara, eu ganhei duas lendárias seguidas. É de gear ou uniforme? Uniforme, pô. Couro lento, couro se lampe. Não, é de gear. Não. Uma roupa pra ele. Laranja. Deixa eu mudar lá. Estou no robô. Deixa eu ir lá pro... Caraca, tá vindo... Opa, aí vem o sombrio, pô. Pra aquela pistola lá dos russos, mano. Essa pistola aqui eu nem uso. Ah, eu tenho que ver um sombrio pra outra. Mano, eu tenho que ver um sombrio completo, mano. Puta chanca, mano. Tá, vou ligar então só pra Residência, então. Mano, não tenho nem... Quer dizer, mas se bem que agora a Residência mudou, né? É, mudou. Então, bom. Mais ou menos. Pequeno ainda. Eu vou puxar por enquanto, então. Quer dizer, quantos alfa packs... Ah, já puxei. Bom dia pra quem... Fica chegando. Bem mais rápido que o Flash, essa pessoa aí. Tá assim, pô. É o Luzer. Outra épica. Mano, essas épicas só tá vindo coisa ruim, mano. Olha essa aqui pro Flash. Só vou compartilhar a live aqui. Outra épica. Vou fazer um farm de credibilidade, tá dando o bônus. Então tá show de bola. Só com o lugar geral aí. Mano, acho que eu não vou conseguir. Eu treino a mira. Já vejo o Shack 13. Cara... Não, mora. Eu sou o Flash. Não, o Flash é o Lucas que chegou primeiro. Você, no máximo, no máximo, é o Mercúrio. Espera aí, rapidão. Fica bonitinho isso aqui. Eu sou o Quatro Práximo. Bem 10. Vamos nessa. Bem viado. Opa, outra lendária. Uh, lendária pra Zofia, mano. Caralho, vai tomar no seu biopo. Você só tem a lendária também. Caraca, eu tirei as cinco lendárias já, mano. Ganhei agora a lendária da Zofia. Aquela mecânica. Outra lendária. Como assim, cara? Beleza. Padocaeb, menor. Que isso? Eu nunca vi essa lendária Padocaeb. Uma de óculosinho rosa. Eu já tenho. Tem essa? Eu nunca vi, mano. Eu nunca vi essa lendária Padocaeb. Caraca, eu tirei as sete lendárias. Outro rosto. Nossa, o boi é que tá carregando caça, tu tá ligado? Vai carregando. Tá carregando tudo. MM, então. MM pra você também. Bora. Ah, mano. Queria ganhar aquela esquema. Qual? Pina colada? Opa, muito obrigado a todos os pets aí. Outra lendária, mano. Pra Nômade. Caralho, o cara tá ganhando pouco lendária. Graças a Deus. Que cara, aquela que tem uma patinha. A pelagem felina. Caramba, quanto alfapé que você tem mesmo? Eu tô abrindo 100. É o que eu juntei, mano. Bolinho vermelho. Nem mais uma lendária, amém? Vou juntar 10 lendárias aqui. Não tá. Deixa eu ver que tem cara ali. Nossa, tô desconectado do chat. Então, se eu estou mandando mensagem, eu tô ferrado. Mas... Boa tarde aí, todo mundo que tá chegando. Todo mundo tem um bom almoço. E é nóis. Outro roxinho. Hoje já teve o almoço. Ai. Nossa, que nada. Nossa, que horroroso que eu sou. O bot está aqui. O bot está aqui, viu? A gente estava no chat também. Aí, pronto. Nossa, muito obrigado, Guilherme. Bom, você é bondoso. Cara, eu só... Eu só quero... Eu só quero aquela skin pra Ash, mano. Não tô ganhando coisa que eu nem quero, mano. Só que eu vou nem usar, mano. Mano, se eu não ganhar aquela skin pra Ash, eu fico muito puto. Caralho, cadê agora? Até o Gui tem, mano. Aquela pra Ash, né? Aquela... Quer dizer, a Inverno Sombrio pra Ash só tem uma das duas pistolas. Eu não tenho nenhuma Inverno Sombrio pra Ash. Nem pra pistola. Cara, acho que eu tenho umas 15, 17. Inverno Sombrio. Mas as que eu queria, não tem. Que é do... Que é do Buck, da Ash... E... Buck, Ash... Agora esqueci o nome do... Na verdade, eu queria pras duas da Ash. Agora só tá vendo branco. Regra número 1. Então, agora está normal. Abertura de Packs. Não, tá não, mano. Agora ficou ruim. Só tá vendo branco. Eu ia ver uns 10 branco, mané. Caraca, essa skin de novo. Ó, se quiserem entrar aí pra farmar também. Eu tô... A gente tá fazendo... Vocês vão farmar aí? Peraí, Franco. Eu já volto. A gente tá farmando dinheiro aqui, guys. Ah, eu vou entrar daqui a pouco, hein. Eu vou abrir... Eu vou ativar meu boost. A gente tá farmando... A gente tá farmando... É... Porque tá dando evento bônus. É... É mesmo. E... Pra pegar o linha em linha a mais. Cara, eu ganhei dois dinossauros, mané. Dois dinossauros. Pra que isso, gente? Eu também vou testar... Nossa, cara. Eu tô jogando com a... Mano, se eu não ganhar aquela skin pra Ash, mané. Eu desestalo o jogo. Eu tô jogando errado com esse, velho. Não tem nada, brosa. Caraca, o Bert... Joguei contra o Bertin, mané. Ele tancou duas vezes. Acho que ele tava de Ace. Ele tava com aquela armada do Fuzzi lá. Devia estar de Ace. Caraca, o Bertin tem geleira pro Ace, mané. Ah, e o Bertin do Ace seria legal, velho. Cara, bem... Podiam fazer uma imagem pra Brunova, né, velho? É uma... Bem louca. E vai assombrou do... 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 Do Lezion, cara. No... Da arma do Lezion, né. Da bichinha da árvore. Bichinha da árvore. Opa, roxinho! Ah, mano. É pra aquela outra arma do Burk. Aquela single shot. Ei, que beleza. Vindo, Brian. Treinar. E aí, a gente também tá conhecendo o mapa novo aqui. Cadê? Tá tudo bola aqui. É, perca até o tempo de jogar esse mapa aqui. Eu sei. Então, tu quer fazer outros mapas? Daí eu troco, velho. E daí a gente vai treinar pra lá. Que eu só... E treinar cal também. Fica mais acostumado. Eu coloco só... Quando eu vou fazer... Ah, mentira que acabou a fapec, cara. Ah, acabou. E aí, vai querer que coloque os mapas de ranked, então? E não vejo que impaeste, mané. Como assim? Que que eu faço, Gui? E aí, Lu, como que cê tá? Tudo... Hoje eu tô aqui... É, quer dizer, boa tarde. Tô bem, agora sim. Vou botar até o redig da Dorkyb aqui que eu ganhei. Como que cê tá? Olha o redig feio da pôr. Tá, Oregon. Cidade de residência. Outro lendário foi... Eu ia colocar a posição de refém, mas... Mano pra nó, mas... Mano pra nó. Consulado, banco, canal, chalé, café... Não sei se ativa, é uma porcaria. Cara, se quiser... Eu tô falando se quiser. Não quero forçar ninguém. Outro que eu tô pra Zofia, mas eu vou usar o da Zofia, não. Ah, esqueci do Outback. Bem, você. Eu tô bem também, Lu. Agora eu tô... Hoje eu tô farmando aqui. Acho que eu comprei mais cinco a favor. Farmando credibilidades. Eu tô farmando credibilidade porque tá... Dando evento bônus aqui no PS4. E tá ganhando em dobro daí a credibilidade. Daí é mais fácil de farmar no... 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 E também... Treina a mira pra rank de essas coisas. O que que é primogênito? É o primeiro. É o que... Puta merda. Primogênito é tipo... Você... É... Vamos supor que tem um rei. Não, não. Vamos supor que tem um... Quer dizer, um pai. Daí esse pai, ele tem um filho. Daí depois do tempo, ele tem um filho. Daí o primeiro... Eu gastei 25 mil à toa. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.